Se passar um bom tempo em uma fila já é difícil, agora imagine ter que passar a vida toda dentro de uma cápsula. Exatamente, seu corpo inteiro dentro de uma máquina, onde você não pode sair pra nada, ou fica ali dentro ou morre. Hoje vou te apresentar uma linda história de superação. Veremos a história de Paul, o homem que está há quase 70 anos dentro de uma máquina. Uma história real que vai te emocionar, que vai fazer você pensar sobre a vida, porque muitas das vezes nós somos é ingrato. Por qualquer coisinha já está pegando ar. Paul não se reclama de sua vida, pelo contrário, ele conseguiu fazer uma história, construir a sua vida, escrever um livro, tudo vivendo dentro de uma máquina. Essa história vai te tocar. Eu quero te cumprimentar com a paz, Senhor. Vou já já entrar nesse assunto, mas antes eu quero te dar as boas-vindas. Muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Não me conhece ainda? Eu sou o missionário Cleiton Santos. Estou aqui todos os dias, às 5 da manhã, com vídeo de devocional. E a tardezinha, sempre trazendo reflexão, ensinamento bíblico, estudo, tem sido uma bênção. Tenho certeza que vai ser bênção esse canal pra você. Se inscreva, é só clicar no ícone inscrever-se que está aí embaixo, depois você papoca o dedo no like. Algumas pessoas dizem assim, missionário, como que eu lhe ajudo a continuar crescendo aqui dentro da internet, anunciando a palavra? Meu irmão, e o botão do like tá pod? É só clicar nele. Quando você clica, pronto. Você ajudou o dono do canal a continuar alcançando pessoas aqui na internet. Se você já está inscrito no canal, já deixou o like, então eu posso entrar no assunto de hoje. Tenha paciência porque eu vou resumir tudo e no final eu leio a Bíblia pra te abençoar. A ciência e o avanço científico tem melhorado a vida das pessoas. Isso é um fato. Paul é um exemplo disso. Aos seis anos de idade ele contraiu poliomielite e por conta desse problema ele precisou entrar dentro desse pulmão artificial. Isso com seis anos de idade. Meu irmão, pense numa história. Você com seis anos não poder mais brincar com as crianças, correr, caminhar, sua vida pegou um rumo completamente diferente. Só que o pequeno Paul, irmãos, não sabia que essa máquina ia fazer parte da vida dele toda. A máquina com o tempo passou a cobrir seu corpo todo, o deixando apenas com a cabeça pra fora. A doença contraída por Paul aos seis anos de idade é poliomielite, conhecida aqui no Brasil como paralisia infantil. E não tem cura. A única prevenção pra esse mal é a canetada que a criança precisa tomar já com os cinco anos de idade. Trata-se de uma doença contagiosa causada pelo vírus poliovírus, que destrói as células nervosas da medula espinhal. Causando perda de massa muscular e paralisia no corpo inteiro, que foi o que aconteceu com o pequeno Paul aos seis anos de idade. A doença afetou totalmente o corpo de Paul, afetando o seu sistema respiratório. E desde 1952, Paul tá dentro dessa máquina que pesa 360 quilos. Essa máquina, irmãos, ela serve para introduzir oxigênio nos pulmões de quem teve o sistema nervoso e respiratório afetado. A história dessa pessoa, irmãos, é muito emocionante. Ele conta que quando era criança ainda, ali colocado dentro daquela máquina, ele pensava que tava morto. Porque ele não conseguia sentir o seu corpo, não conseguia mexer nada. Então, na cabecinha dele, ele pensava que ele tava morto e aquela máquina era um caixão. E aí, missionário? Com certeza, no decorrer da vida desse homem, ele passou a lastimar da vida. Ele começou a questionar a Deus. Ele deve ter se tornado uma pessoa amargurada, não é? Meu irmão negativo. Pelo contrário, a doença não conseguiu matar a mente de Paul. Na cabeça dele, ele tava totalmente vivo. Conseguiu ainda escrever esse livro que tá aparecendo na sua tela. Dentro dessa máquina, ele conseguia pintar e até se tornou um advogado. Exatamente. Conseguiu se tornar um advogado. E hoje, Paul agradece a Deus porque está vivo. Exatamente. Ainda vivendo nesse cenário, esse homem é grato por estar vivo. Esse vídeo, essa história, é um tapa na cara de muita gente, né? Quantas pessoas se reclamando, irmãos? Com as duas cambita, boinha, cambita é perna. Com as duas pernas, boinha, caminha, vai pra todo lugar, pode correr atrás dos seus sonhos, pode ir estudar e muitas das vezes não quer. É lamentável. Enquanto isso, essa pessoa, dentro dessa máquina, todo engessado, conseguiu se tornar um advogado, escrever um livro. Ele editando, né? Mas conseguiu escrever um livro e tem uma história linda pra contar de superação. Paul, ele conta que teve duas opções. Primeiro, deixar a máquina governar o seu corpo e ter que se moldar a ela ou fazer a máquina se moldar a vida que ele queria ter. Irmãos, dentro dessa máquina aí, ele conseguiu andar pelo mundo, exatamente, viajar e participar de eventos. Ele, um dia, contratou um caminhão e mandou botar a máquina dentro do caminhão e ele foi. Tá vendo? Quando você não deixa os problemas te matar aqui na mente. Meu irmão, não importa a situação que você esteja vivendo, não. Só não permita que esse cenário te mate aqui. Exatamente, eu sempre tenho pregado aqui no canal. Não permita que a sua situação te mate aqui na mente. Na verdade, esse é o foco do adversário. Nos atingir aqui. Porque se você for machucado aqui na mente, pronto. Você tá perdido. Enfim, irmãos, a história dele é muito longa. Em 2015, ele quase morre porque a máquina começou a dar pânico, começou a quebrar. Ela não é fabricada mais, essa máquina. Não tem peça, não tem seguro pra essa máquina. Não tem pessoas que sabem consertar essa máquina. Foi uma dificuldade. Ele gravou um vídeo, colocou no YouTube, perguntando quem tinha uma máquina dessa para emprestar algumas peças. E ele conseguiu ajuda, um médico ajudou ele. Tinha uma máquina dessa na casa dele. E esse homem é tão brabo, irmãos, que em 2015, ele conseguiu dar uma entrevista todinha fora da máquina, exatamente, durante toda a vida dele, quase 70 anos dentro da máquina. Ele conseguiu evoluir uma técnica de respiração, exatamente, pra conseguir respirar sem a máquina. Isso aconteceu, na verdade, por acidente, quando ele engoliu a sem querer, sabe? Ele deu uma engolida e desceu ar para os pulmões dele sem querer. E ele contando para a fisioterapeuta dele, e ela desafiou ele. Se você conseguir de novo, eu vou te dar um cachorrinho. Ele tentou mais uma vez e conseguiu engolir uma bolha de ar para os pulmões dele. Então, ele consegue hoje, durante o dia, passar alguns tempos fora da máquina. Porque ele conseguiu aprender essa técnica. Ele conseguiu burlar a doença dele. Mas, quando vai dormir, ele precisa voltar para a máquina hoje. Porque, durante o sono, você não consegue manter essa técnica, né? Você está dormindo e a respiração fica no automático. Mas, durante o dia, hoje, Paul já consegue passar algumas horas fora da máquina, respirando bem devagarzinho, engolindo o ar, fazendo de tudo pra não se movimentar muito, pra não cansar. Irmãos, esse homem tem uma linda história de superação. E, enquanto isso, a gente reclama por nada, né, irmãos? Tendo duas perninhas boas, visão, pode andar para todo lugar, pode correr atrás dos sonhos. E, muitas das vezes, somos ingratos. Nesse vídeo, eu quero convidar você a desafiar os seus problemas, a não se amarrar a eles, a continuar sonhando. Meu irmão, se você estiver vivo aqui, você consegue ir longe. Se você for uma pessoa grata pela vida, pelo privilégio de estar respirando, você vai longe. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5 e 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A Bíblia não manda nós darmos graças por tudo. A Bíblia não manda dar graças pelas doenças, pelas enfermidades, pelas circunstâncias adversas. Mas a Bíblia manda darmos graças em tudo. Não manda dar graças por tudo, mas manda dar graças em tudo. Que esse vídeo possa ter te mostrado que ainda é possível viver os sonhos, por mais difícil que seja a sua situação. Um homem, dentro de uma máquina, que dependeu dessa máquina a vida toda. Dentro dessa máquina, ele conseguiu fazer a vida dele. Conseguiu estudar, conseguiu se tornar um advogado. Conseguiu escrever o seu próprio livro. E hoje ele diz que é feliz e dá graças a Deus pela vida que tem. Paul hoje vive no Texas, nos Estados Unidos da América. E através de sua história, ele nos mostra que é possível conquistarmos, sonharmos e vivermos uma vida de conquista se não deixarmos a nossa mente ser atingida pelos problemas da vida. A história de Paul é um verdadeiro exemplo. Que nós não venhamos deixar a nossa mente ser atingida, ser morta, ser ferida pelos nossos problemas de vida agora. Não importa qual seja a situação em que você esteja vivendo. Se aqui você continuar vivo e focado, determinado, crendo em Deus, é possível viver coisas extraordinárias. Seja grato. Quem é grato não vive reclamando, não vive se queixando. A gratidão é um sentimento tão lindo que nos move a continuar sonhando, projetando e vivendo. Seja grato a Deus em todas as situações. Que Deus te abençoe. Essa foi uma linda história de superação que nos mostra que se sonharmos e corrermos atrás, é possível. Deus te abençoe. Até amanhã às quatro da tarde com mais um vídeo para te abençoar. Se você acredita que essa história pode ser bênção na vida de mais pessoas, pegue esse vídeo e compartilha. Eu termino esse vídeo com o Salmo 150 e verso 6. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia!